E eu vou começar agora com o Luiz Flávio Sapore, para que a gente tenha um pouco desse quadro do que foi o governo, a gestão de INU e do que se espera dessa gestão do Lewandowski. Eu começo perguntando para o senhor, professor, e agradecendo aqui a presença do senhor o seguinte ponto. De uma forma ou de outra, a gente que acompanha aqui os bastidores de Brasília, a gente percebeu que houve, independentemente do balanço positivo, acho até que o ministro Flávio Dino fez uma certa provocação em relação aos números, meio que confrontando ali, dizendo, Lewandowski, agora é contigo, eu quero ver se você vai continuar tendo esses números positivos. Isso ficou ali nas entrelinhas, mas me pareceu um pouco claro naquela posse, ali naquela troca de comando. Mas, de alguma forma, tanto o Dino, quanto o Capelli, que era secretário executivo, e tanto o Tadeu Alencar, que era secretário de segurança, eles perceberam algo que é caro à esquerda e que a esquerda tem dificuldade em trabalhar, que é essa relação com as polícias, com os servidores policiais. E a principal preocupação de alguns estrategistas do PT é que Lewandowski não tenha a capacidade, a equipe do Lewandowski não tenha a capacidade de fazer essa relação, de tratar melhor essa relação com a polícia. Ou sendo, ou isolando a polícia de uma forma, como os governos de esquerda, de uma forma geral. Não estou aqui para fazer generalizações, mas, de fato, a esquerda tem dificuldade em tratar de assuntos da polícia. Ou, o que seria pior, ser capturada pelas corporações policiais dentro do Ministério da Justiça. Fiz uma pergunta muito longa, mas eu queria uma resposta precisa do senhor. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Na verdade, foi uma piada aqui. Muito obrigado, professor. Boa noite, Leonardo. É um prazer participar do seu programa. Um abraço a todos e todas que estão nos assistindo em todo o Brasil. Suas observações foram muito boas, Leonardo. Mas você fez uma observação, mas acho que diria muito pertinente. De fato, o ministro Flávio Dino, e aí a gente deve reconhecer, ele teve uma boa gestão frente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A minha avaliação, Leonardo, é que ele foi bem. Ele, de alguma maneira, ao longo de todo o ano de 2023, conseguiu enfrentar as inúmeras crises que, de alguma maneira, afetaram a segurança pública no Brasil. Nós tivemos casos de ataques a escolas, tivemos problemas no Rio de Janeiro, no segundo semestre, o assassinato dos médicos. E, de maneira geral, eu acho que o ministro Flávio Dino respondeu bem. A Polícia Federal, Leonardo, teve um protagonismo em 2023 que há muito tempo a gente não via, principalmente no enfrentamento ao crime organizado. Eu acho que isso tem que ser ressaltado, isso tem que ser destacado. Agora, eu acho que você toca numa questão importante, que o ministro Lewandowski tem um bom legado, ele recebe uma herança positiva do ministro Flávio Dino, mas ele tem que ir adiante. Porque, efetivamente, o Brasil continua com um grande problema em suas mãos, Leonardo. Continuamos como sendo um dos países mais violentos do mundo. Por mais que o ministro Flávio Dino tenha comemorado a redução dos homicídios, dos latrocínios, nós estamos falando ainda em quase 40 mil assassinatos ao ano. Nós estamos falando ainda, Leonardo, em quase um milhão de roubos ao ano nesse país, 1.500 feminicídios ao ano. Nós temos uma realidade muito grave do crime organizado, das facções que estão lidando com o tráfico de drogas em todo o território nacional. Então, esse legado que não é desse, do Flávio Dino, mas é um fenômeno que vai se consolidando no Brasil nos últimos tempos, é um desafio enorme para o ministro Lewandowski, que vai ter que não só manter uma boa relação com as polícias estaduais, e você coloca de uma ordem muito clara, e eu acho que ele foi muito feliz, Leonardo, na escolha da equipe dele. Eu gostei muito do secretariado que ele definiu, o secretário nacional de segurança pública, que é um procurador de São Paulo, já tem uma larga experiência de relação com as polícias no estado de São Paulo, muito experiente no enfrentamento ao crime organizado. O próprio secretário nacional de questões penais da Senapê, o André Garcia, um empresário do amigo, ele tem uma experiência larga também na gestão prisional, na segurança pública. Eu diria que o Lewandowski começou bem ao escolher uma equipe técnica que tem boa interlocução com as polícias estaduais e que vai, de alguma maneira, ter como grande tarefa articular o esforço das polícias federais com as polícias estaduais no enfrentamento do crime organizado. Agora, professor, sem colocar o senhor aqui numa saia justa e numa berlinda, o que é que faltou ao ministro Flávio Dino para que essa gestão dele pudesse ganhar mais uns pontinhos positivos na avaliação do senhor? Eu entendo que faltou ao gestão Flávio Dino colocar em prática o Sistema Único de Segurança Pública, o que a gente chama de SUSP. Existe uma lei brasileira de 2018 que cria todo um ordenamento normativo para que municípios, estados e governo federal trabalhem juntos na repressão à criminalidade, definição de um plano de ação, de prevenção e de repressão à criminalidade. O SUSP, Leonardo, do meu ponto de vista, é fundamental para que a gente tenha uma capacidade maior de enfrentar a criminalidade e a violência desse país. O SUSP é a forma de você transformar em prática o que a gente fala de articulação, de esforços, de convergência de governo federal, governos estaduais. A gente transforma na prática o que é discurso, o que é retórico. E isso faltou, do meu ponto de vista, o ministro Flávio Dino, que não conseguiu, ao longo de 2023, em criar os mecanismos para que o SUSP se transformasse em algo prático, em algo concreto. Então, essa me parece uma tarefa muito importante do ministro Lewandowski. Esse, me parece, talvez seja a grande upgrade, a grande conquista, o grande diferencial que o ministro Lewandowski pode trazer para a segurança pública ou para a sua gestão a partir de agora, de 2024. Porque o Sistema Único de Segurança Pública, na prática, significa o quê? Que o governo federal, governadores e prefeitos sentam juntos, numa mesma mesa, com suas representações, e definem um plano de ação de curto, médio e longo prazo. Cada um define o que cada gestão vai fazer. Você define, então, metas. Você define, de alguma maneira, ações concretas para diminuir homicídios, para diminuir assaltos, para diminuir feminicídios. Você define ações concretas e divisão de responsabilidades entre as polícias estaduais e as federais para lidar com o crime organizado, com as facções do tráfico. Você define quem vai fazer o quê, então, em termos do contrabando de mercadorias. Então, na prática, do meu ponto de vista, o SUSP é a grande agenda para a segurança pública do Brasil, na gestão do Lewandowski. Se montar esse sistema efetivamente, por que Dino não conseguiu montar? E por que Lewandowski teria mais chances de montar? E aí eu já vou colaborar um pouco aqui, enfim, ampliando um pouco a pergunta. O Dino, na verdade, ele se meteu numa... Em determinado momento, ele teve que dividir um pouco a gestão, tirando, evidentemente, o número de entrevistas que ele deu, esse não deixou de ser um político nesse período no Ministério da Justiça, mas o Flávio Dino, a gente tem que considerar, ele teve uma situação complicada, complexa, que foi o 8 de janeiro. E teve que ter uma atuação aí muito forte em relação ao 8 de janeiro. Ao mesmo tempo, tinha ali uma relação com a distribuição de armas, que no governo Bolsonaro você teve duas instituições capturadas, né? No universo acadêmico pode até se perguntar quem capturou quem, se foi o Exército e a PF que capturaram o Bolsonaro, mas de uma forma que a gente pode estabelecer aqui claramente, a Polícia Federal, porque anteriormente tinha regras em relação à liberação de armas, acabou, por força de decretos e portarias, sem discussão para o Congresso, acabou liberando muitas armas. O Exército já vinha capturado ali, talvez desde o governo Michel Temer, em relação àquela própria diretoria ali de produtos controlados, que controla armas, quer dizer, o ministro Fabio Dino acabou entrando com aquelas medidas iniciais em relação à distribuição de armas, conseguiu amarrar, de certa forma ali, juridicamente, essa questão. De uma forma ou de outra, foi favorecido porque não teve uma grita dos grupos conservadores em relação a essa pauta, o que me parece, professor, que a questão das armas, do ponto de vista eleitoral, mais atrapalhou do que ajudou o Bolsonaro, você não viu nenhum deputado evangélico indo para a tribuna para falar contra as medidas do governo do PT. Então, assim, logo depois vem o 8 de janeiro, Dino acaba se envolvendo muito com isso, e meio que centra ali a gestão dele nesses dois pontos. Quero saber se, de fato, isso atrapalhou a gestão, no caso desse sistema único de segurança, e se Lewandowski teria mais chance de fazer isso, até por conta, vamos dizer assim, desse momento um pouco mais tranquilo em relação à gestão do presidente Lula e da própria Esplanada. Mais uma vez, eu me alonguei muito na pergunta. Eu estou impressionado com a sua qualidade de análise da segurança pública, você está muito bem qualificado para essa conversa, eu gostei muito, Leonardo, muito bom mesmo, eu acho que o seu diagnóstico foi perfeito. Você conseguiu perceber bem por que o ministro Flávio Dino foi capturado pelas contingências. Ele foi um ministro, eu dei escrito sobre isso, já dei várias entrevistas, eu disse que o ministro Flávio Dino foi um excelente gestor das crises que se avolumaram no ano de 2023, Leonardo, e você escreveu todas elas muito bem, começando com o 8 de janeiro. O ministro Flávio Dino mostrou capacidade de comando, autoridade, ele não vacilou na tomada de decisões, ele demonstrou um protagonismo muito importante que se espera de um gestor dessa área, ele não teve receio em levar para o governo federal a agenda da segurança pública, eu acho que esse é talvez o grande mérito da gestão Flávio Dino, Leonardo. Porque, eu estou lembrando aqui, as gestões do governo Lula e as mesmas gestões do PT na presidência da República, a segurança pública sempre foi colocada em segundo ou terceiro plano, tanto nas duas primeiras gestões do Lula como também na gestão da presidente Dilma. E agora o Flávio Dino, ao contrário, colocou a batata quente no colo, a gente tem que reconhecer isso, isso é mérito, isso é coragem. Enfrentou os problemas, a questão do Rio de Janeiro, vamos lembrar, Leonardo, aqueles casos, episódios gravíssimos, de violência que aconteceram na cidade, na região metropolitana do Rio de Janeiro, no segundo semestre do ano passado, e ele teve a coragem de vir a público, assumir responsabilidades, foi ao Rio de Janeiro, definiu com o governador medidas concretas, pôs a Polícia Federal para enfrentar as milícias. Leonardo, isso não tinha acontecido antes. Em nenhum momento a Polícia Federal no Brasil, até o momento, tinha assumido uma ação concreta para reprimir as milícias no Rio de Janeiro. e isso aconteceu e está acontecendo. Então, nesse sentido, eu diria que as contingências e as séries crises do ano passado da segurança capturaram a gestão Flávio Dino. Ele acabou sendo refém da necessidade de dar respostas de curtíssimo prazo para esses problemas. E quando você está muito envolvido com o apagar incêndios, não é, Leonardo? Você acaba deixando para o segundo plano o que a gente chama de estratégico, do médio e longo prazo. E eu acho que o Lewandowski já assume o Ministério numa situação menos problemática. Concordo contigo, né? Ele inicia 2024 com uma relativa capacidade já acomodada com problemas do ano passado mais ou menos enfrentados. Já tem... A Polícia Federal vai manter suas operações no Rio de Janeiro. A GLO, né? A Operação da Garantia da Lei da Ordem com as Forças Armadas também está sendo mantida. Então, já tem uma relativa permanência e continuidade no que o Lewandowski vai fazer. Por isso que eu diria... Se eu pudesse dar um conselho ao ministro, né? Se ele pudesse ser ousado aqui, Leonardo. Ministro Lewandowski. O senhor, então, agora... Já que o curto prazo está mais ou menos equacionado, pense, então, agora no médio e longo prazo. Eu acho que a gestão Lula, do presidente Lula, pode deixar um grande, importante legado para a segurança pública no Brasil. É ter um plano nacional de controle do crime que seja capaz de ter uma meta de redução de homicídios, de redução de roubos, de redução de estupros, de feminicídios, de uma meta de enfraquecimento do poderio do crime organizado. Essas metas, Leona, têm que ser assumidas como um grande compromisso nacional, fazer da segurança pública uma grande prioridade do Brasil. É isso que eu espero da gestão Lula. Muito bem, professor. Espero que o ministro esteja nos ouvindo e aceite nossos conselhos. Muito bem, professor Luiz Flávio Sapore, muito obrigado aqui pela gentileza, pela paciência com minhas perguntas. Agradeço. Boa noite para o senhor, boa sexta-feira. Obrigado, foi um prazer participar do seu programa. Parabéns, você mostrou uma sabedoria, uma expertise bastante elogiável na segurança pública. Foi um prazer participar do seu programa. Muito obrigado, professor. Forte abraço para o senhor. Agradeço.